Oi galera, hoje é o vídeo do Guarna, o Guarna, o Guarna, o Guarna, o Guarna, ele vai fazer já, já tem, né, ele já fez, né, 10 anos que ele foi, 10 anos que ele foi, 10 anos que ele foi aqui, tá, então, interessante, né, que já tem 10 anos, que ele, que já tem, né, 10 anos que ele já tem, né, ele, então, interessante, é, é, agora ele vai ser quieto por, eu só fazer, né, na edição Thor, Deus do Val, né, na edição número 2, por Juninho do MTS, tá, pelo Jason Warr, Isaac, o que, né, agora, não é, eu tenho que ter edição, tá, por ele ver o que como, na edição, né, na nova Marvel, tá, ela lançou, né, na primeira edição, , então, essa é um detalhe, tá, agora, ele, que é ser uma letra estéreo e um sinome, com terremotos, é, falta d'água, animais selvagens, são comuns, nenhum deus ajudou, é, mais, eles ainda confiavam, Quando sua mãe, que pai é Jesus, seu filho morreu, ele pensou que os deuses não podiam existir. Quando ele soube que os deuses existiam, os pais não ajudavam os inexistentes contra sua família, mãe e mãe, dirigiam a matar 12 deuses, então aqui tinha a arte Q1, a espada, a nego espada, depois que a gente teve o retcon, que descuica aqui, a nego espada era do Knu, não, já fiz só do Knu, deixa eu ficar aqui, já fiz só do Knu, ah, fiz ano passado, mas eu já fiz, então ele, a gente nem vai ter esse retcon, então ele, então, 2018, né, então, que foi falar disso, então, então, é interessante comentar isso, tá, é... namatando Núñahan. Falando no Tor,urm O jovem Thor, quando for para a futura, onde seus esposos e seus filhos abalentemente ressuscitam, quando ele está perto de se detonar a bomba divina, querendo forçar ao Thor, que usualmente derrotou, antes de esbanhar os resultados dos seus reforços. O jovem Thor acaba de reunir forças, seus outros Thors vão montar um novo ataque, mas ele ataca, ataque e falem, todos os três Thors são captados, no entanto, quando o Ghor mata as esposas, vou chamar de Deus, o filho de Ghor. A posição da fita por Albarc, que é o espada da libertação, o vingador do cativeiro, é pedir a ele para matar seu pai. Seu homem, seu pai, uma vez ficava enrolazado, que ele se tornou Thor, mergulha no coração da bomba divina, mergulha no coração da bomba divina, mergulha no coração da bomba divina, e a relação de todos os deuses, no tempo de um Thor, para ele é a explosão, só tem a explosão, da explosão. Thor, que é o presente, estão usando dois mil e unir, da Ghor. O Ghor vai retornar para sobrar a terra, com a Tunic, que eu tive. E o único domínio do ato, vai assumir, né, o rindo da pecada original. Sua sequência do pai, que ele faz o Thor perder o cedinho do Martana, né. O perdoe vai ser revelado pelo Bilbo e o Beto. O Ghor estava certo que o universo tenha sido melhor sem deuses. E Thor, que em sua verdade, continua lutando pelos outros meses, que se mataram, mostra que ele é mais que um deus. No deus, o Ghor está através da neco espada, pelo Loki, mata o Thor. Mas o deus que nunca é o Ghor, que deve resistir ao seu universo, mas tem o risco do Thor. Não consigo rever o resto da sua vida, como é que está, o Índica. Ele tem posição da neco espada, né. Ele tem 155, né, ele tem 155, né. Ele tem força, velocidade, habilidade, habilidade, reflexo, ser humano, fortalece a bodega, cada vez que ele mata um deus, manipulação da matéria, constituinte, força, fatos de cuia, regenera ativo, manipulação da energia, riscuia, e imortidade do Thor. Galera, ele apareceu, ele, alguns elementos, foi, inclusive no deus, foi exatamente para a Hela, no Thor Hangmark, mas ele foi para si mesmo, pelo Thor, é muito bom, pelo Gistion Belling. Esse é mais humano, é mais velho banca, mas, mas eu gostei do Thor, do, do, ele como, é, só que a história meio que foi meio adaptada. Só que ele ganha alcançar a eternidade, né, a eternidade, só que, depois ele descobre, né, que ele vive aqui, o Thor, não é, como, aos outros deuses. Galera, o videogame está, ele apareceu, sou barbio, fortalece, e é isso, galera, a diferença da infigulação está mais perto do filme do Thor. É, 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 é Oi galera, é, é, ele foi lançado em, é, ele foi lançado em, é, Loco Pop, né, ele foi lançado em Funko, né, é, ele foi lançado em Funko, né, e a coleção do Thor, né, é um oitovão, e o ex do Thor também é um oitovão, né, então é isso.